Música 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 Ai, eu tô quedando muito fácil Música 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 Ai, eu não sei que eu sou Música 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 parece um unicórnio, uniforme, unicórnio. Sabia, não? Agora eu vou botar meu uniforme. Agora eu só vou pincar meu cabelo, ok, gente? Meu cabelo tá doido, produção. Gente, produção está arrumando meu cabelo, gente. Tá arrumando meu... Ai, produção. Gente, a produção está brava. Parece até um chocalho. Parece mesmo, gente. Tu ouviu? Dá aqui, mãe. Gente, eu achei essa escova do meu pai. Eu não sei o que aconteceu. Atrapalhou meu vídeo. Ai, Jesus. Eu não quero mostrar ela porque ela está com a roupa de pijama, por isso. Ela está engraçada, gente, porque ela está com a roupa do meu pai. Ela dorme com a roupa do meu pai. Aqui, eu só vou mostrar a roupa, então. Eu vou mostrar a roupa séria. Que engraçado. Tu dormindo. É, eu uso a tua porque eu gosto. Gosto de dormir com roupa grande. Eu estou gravando meu vídeo, né? Deixa eu falar. Vou fazer um penteado e vocês vão ver qual que é esse penteado. Estão preparados? É claro. Tá bom, né? Vocês queimam, não. Bate o pé, ovelhinha. Bota essa música aí, produção. Não. O Rodrigo não está dormindo. Agora eu vou tomar o meu cafezinho da mamãe. Mãe, tu está aí embaixo? Gente, a produção não está aqui embaixo. Sumiu. Gente, cadê a produção? Ela não estava aqui? É. Ela não estava aqui? Ué, gente. Olha quem está aqui. Minha lenda, minha fofura. Mamis. A gente está lá em cima. Minha valentina. Mamis. Oi, mamis. Agora está toda lenda. O trabalho do café é bem rapidinho, senão eu vou atrasar. Sim. Gostoso? Tô vendo? Uhum, uhum. Tô vendo? Lixo. O que eu estou aqui fez? Minha mãe. Não, 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 não. Gente, parece que minha barriga já está cheia. Só que o pessoal do bebê já fez isso. Gente, não, não, não. Não, não. Pai, vamos. Vai se ajeitando. Dormiu de novo. Pai, acorda. Vem, pai. Vem se arrumando. Ai, ai, ai. Vai para cá, vai para cá. Agora que vai ser difícil, gravo vocês comigo. Ah, já sei. Gente, calma aí. Vocês não conseguem ver daqui? Não. Ai, não, gente, troquei de banheiro, não sei o que é diferente. Tia do meu irmão. Então tá bom. Se vocês conseguem ver, me falam. Aqui. Vocês estão conseguindo me ver? Então, então tá bom, gente, calma aí. Caiu. Eu não me acordo. Ai, ai. É bonitinho, né, gente? Alindo. É verdade. Tô indo para a escola, gente. Agora eu vou para o primeiro ano. Uhul. É dois. Eu vou para o primeiro ano. Uhul. Tá na minha mochila. Tô lendo maravilhosa. Falecendo. É o dia de aula, gente. Não é o primeiro, primeiro. É, até que é o primeiro. Mas é o que eu já estudei, né, gente? É naquela escola, mas é o primeiro ano. Por isso que se chama primeiro ano. É, gente. Também é a mesma coisa. Eu sou muito louca, né, gente? Vocês estão percebendo. Eu sou curiosa, tipo, para ver minha professora. Que eu já vi ela. Mas ela é muito legal. A turma mais legal. Agora eu tô nervosa, porque eu tô, tipo... Aí é o primeiro dia de aula. Eu nunca fui nessa escola, gente. Eu tô nervosa. Mas não chegou. Ô, pai, vai direto só para não ver. Mãe, que eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Eu não tô, eu tô nervosa. Ai, Jesus. Mãe, é sério. Mãe. Mãe, que você tá atrasada. A Valentina tá enrolando, gente. Pra não entrar na escola, que ela tá nervosa. Vai, menina. Vem. Mãe, dá a mão. Eu não tô brincando. Ela quer me dar a mão. Tá nervosa. Vai, vida. Oi. Oi, irmã. Ela não quer ir, gente. Alô, tá cheio de criança, hein? Depois tu não vai querer ir embora. Mas tu não ficou assim nem no pré-1. Vem. A mamãe vai entrar com você. Tá nervosa. Tá nervosa ela. Ah, o Noah não quer, não. Gente. A Valentina queria levar o Noah, mas não adiantou. Dá um beijo, gente. Aí, ó. Oi. Muito bem-vinda à nossa sala, tá bom, Valentina? Pode entrar. Beijo, filha. Bom dia. Bom dia pra todo mundo. Fala bom dia, pessoal. Gente, a Valentina tá nervosa. Vai, Valen. Você quer sentar onde? Vamos lá. Olha lá. Vamos lá, Valentina. Vem. Galera, a Valentina ficou muito nervosa. Fiquei com pena de deixar ela aqui hoje. Mas eu sei que ela tá bem. Ela daqui a pouco tá se divertindo ali. Nem no pré-1 ela ficou desse jeito, né? Primeiro dia de aula é assim mesmo. Me lembro do meu primeiro dia de aula. Aham. Eu não lembro. Cinco horas depois... Chegando aqui pra pegar a Valentina na escola. Ai, meu Deus. Tomara que ela tenha gostado desse primeiro dia de aula, né, gente? Que ela adora essa escola, mas eu não entendi o que aconteceu. Vamos lá. Não, não, não foge não, menina. Ali a tia. Meu Deus do céu. Valentina. Beijo. Até amanhã. Beijo. Tá bom, princesa? Até amanhã, hein? Vamos ver aqui, olha. E aí, vida? Foi legal. Foi legal? O que foi mais legal é aqui agora. Sabe por quê? Porque a gente ficou desenhando. Ah, tu acha que vai ser desenhando? Olha quem tá aqui também, ó. Sim. Garoto, como é que foi seu primeiro dia de aula? Muito legal. Aí, ó. Fiz besteira. O quê? Fiz besteira. Ô, Deus do céu. Fiz besteira, tia Kel. Normal, né? Tô tudo certo, filha. Gente, foi muito legal, né, o dia de hoje. Na escola. Foi muito divertido, gente. Que eu amei, né, gente? Foi muito legal. Vocês nem imaginam. Mas eu tô triste agora porque eu tô indo pra casa. Mas, né? Eu vou descansar um pouquinho, gente. E espero que vocês tenham gostado. Escreve no meu canal e no meu Instagram. Deixa muito like. Meta de like é 100 mil likes. Beijo, beijo, beijo. E fui! Escreve aqui no meu canal, então. Deixa o teu like. Like, like, like. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto